Benfiquista, vou-te passar aqui nesse vídeo essa péssima notícia que saiu agora, o jogador Rafa pode deixar o Benfica a custo zero, e essa notícia desagradou os adeptos do Benfica. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações na opção todas, e deixe seu like e sua opinião sobre essa suposta saída do Rafa Silva a custo zero. Vamos a essa notícia. Duas pontas soltas no arranque da nova época O Benfica tem praticamente todo o plantel seguro para o futuro à exceção de dois jogadores, Rafa e Chiquinho entram no último ano de contrato, situação que provoca sempre algumas dúvidas na planificação da temporada. A Sá tem feito um esforço para começar cada época com os futebolistas amarrados pelo menos por dois anos, pois é esse o espaço temporal que permite uma margem para negociar durante uma época desportiva. Não o conseguindo, corre mais riscos do ponto de vista financeiro uma vez que pode perder jogadores a custo zero. Dos dois atletas em causa, Rafa parece ser o caso especial. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.